Amped e Portal do Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela, envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Olá, sou Dilsa Porto, uma das coordenadoras do GT5 do Portal do Bicentenário. Uma iniciativa em rede composta por professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, universidades, diversas entidades e representantes de movimentos sociais. Nossa proposta é construir coletivamente conteúdo de qualidade sobre os 200 anos de independência do Brasil e seus desdobramentos, que serão analisados por distintos campos do conhecimento, tanto científico quanto escolares, na arte, na cultura e nos mundos do trabalho. Nossas marcas são a inter e a transdisciplinaridade de conteúdos e ações que promovam o diálogo entre saberes, práticas de professores, professoras e de estudantes da educação básica e do ensino superior, de povos tradicionais e de movimentos sociais, coletivos democráticos de todo o Brasil. Nossas ações visam a construção de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, anti-LGBTQ-fobia e laica. Todo o conteúdo nele inserido será disponibilizado gratuitamente para todos, todas e todes. O portal do Bicentenário já está no ar e esta é a série Professoras Falam sobre as Independências do Brasil. Nossa convidada de hoje é a professora de Educação Física, professora Karina Frageli, que é coordenadora pedagógica da área de Educação Física da Rede Municipal de Rio Claro, em São Paulo. A fala dela é sobre cultura corporal e práticas em educação infantil. Então vamos dar início à nossa conversa com os especialistas para ajudar na construção do nosso portal do Bicentenário. Karina Frageli possui graduação e bacharelado em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, de Rio Claro, São Paulo, a Unesp, e ela fez mestrado em Educação também na Unesp, estudando a formação do professor universitário em cursos de licenciatura. Ela é professora da Rede Municipal de Rio Claro desde 2013, ou seja, tem mais de oito anos de experiência na educação básica, atuou no ensino fundamental 1 e na educação infantil, trabalhando com a educação física, a cultura corporal e o movimento, articulados às culturas da infância, à cultura popular brasileira, às culturas dos povos indígenas e afro-brasileiros. Mas, na escola, a gente não chama a Karina de Karina, a gente chama de Karina, e ela é uma colega, professora sensacional, que estuda muito e tem muita sensibilidade, carisma e alegria, que encantam e incentivam as pessoas que estão ao seu redor. Ela é jovem e muito experiente. Ela foi uma jovem do circo e a cultura circense é muito presente em seus planejamentos e aulas com as crianças. Desde fevereiro deste ano, ela está atuando como coordenadora pedagógica na área de linguagens, educação física, na Secretaria Municipal de Rio Claro. Então, quero começar agradecendo a Kaká pela presença e pela colaboração com a gente aqui no portal. A gente queria te pedir para falar um pouco sobre a importância da educação e cultura corporal na educação infantil. E, se possível, você comentar como que a gente pode, como que pode ser organizado e potencializado a cultura corporal na educação infantil, nas práticas pedagógicas da educação infantil. Como a Fabiana falou, eu sou uma professora especialista, né, eu sou professora de educação física e atuo na educação infantil. Então, esse é um perfil que a gente precisa lembrar em alguns momentos dessa conversa, porque a gente precisa lembrar de onde que eu estou falando e para entender também um pouco da minha prática pedagógica, como que ela se articula em questões de tempo. Que o tempo da educação física é um pouco diferente do tempo da sala de aula, porque é um professor que vê as crianças em determinados momentos. Mas, antes de chegar nisso, para a gente começar a pensar a questão da cultura, da cultura corporal e chegar na educação infantil, a gente tem que pensar o que é essa cultura, né, de que cultura que a gente está falando. Então, a gente está falando de uma cultura que é um conjunto de ações, né, de... Acho que eu posso usar palavrações que dão significado à nossa vida, dão significado à nossa sociedade, ao nosso redor. Então, é um conjunto de diversas... E as crianças, elas são seres, são cidadãos, elas não estão fora desse campo da cultura. Esse campo da cultura, ele não pertence aos adultos. Ele pertence a todos os seres que constituem a sociedade, incluindo as crianças. E essa cultura, ela é o que dá o significado para a nossa sociedade, né, ela é um conjunto histórico de diversas ações que vão se formando, só que ela possui uma plasticidade, ela possui... Ela é assim... A condição da cultura é ela conseguir se transformar com o tempo. Então, ela não está dada, ela está em constante transformação. Então, a criança, além de ser um ser, um cidadão, ao qual ela pertence a uma cultura, ela também é um ser que transforma essa cultura. É um ser que produz cultura. Então, a gente coloca a criança não só como um ser de direitos, mas como um ser de deveres dentro dessa sociedade. Ela é um ser ativo dentro dessa sociedade. Porque ela faz parte dessa cultura e ela produz cultura. Então, entendendo a cultura como isso, como esse conjunto de diversas ações, diversas historicidades que se juntam. Para a gente chegar na educação física, eu vou ter que falar um pouquinho do histórico da educação física e o porquê que é um pouquinho mais complicado trabalhar com cultura na especificidade da educação física. A educação física é uma disciplina específica e ela tem um histórico pautado, basicamente, em movimentos militares, em práticas higienistas e práticas ginásticas. Então, quando a educação física entra no ambiente escolar, ambiente escolarizado, ela é voltada para um público adulto, um público maior, né? As crianças, elas não têm acesso à multura de aula de educação física. E é uma educação física que ela é... Como que eu vou colocar? Ela é sistematizada, ela é muito forma. Ela é para colocar a pessoa dentro de uma forma. Depois da década de 70, no nosso país, veio uma vertente muito forte esportivista da educação física, que trouxe os esportes como centro da formação pedagógica física, né? Que a gente fala da época da Copa, a ditadura, que forçou muito as aulas de educação física como prática alienista, de alienação mesmo do cidadão. E na década de 80, final da década de 80, que a gente começa a ter os primeiros movimentos de inserção de cultura dentro das práticas pedagógicas na escola. Então, se a gente for pensar, tem a meia-idade, isso, tipo, tem 30 anos, que a educação física, ela vista como... Ela vista, não, ela é tida como uma disciplina da área de linguagens que trabalha com cultura. A educação física, ela, inicialmente, era para pessoas mais velhas. Então, a gente nunca se falou em educação física para criança. Quando a educação física começa a ir para essa faixa etária, ela vem com o peso de aprendizagem motora, de psicomotricidade, desenvolver gesto motor, desenvolver habilidade motora. E aí, essa vertente que traz a questão da cultura corporal na educação infantil, ela é extremamente nova. Extremamente nova, assim, que eu vou dizer, no máximo, uns 15 anos, 10 anos, estourando. Faz 8 anos que eu dou aula, 8, 9 anos que eu dou aula. Então, é basicamente desde quando eu comecei a dar aula. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando eu comecei a dar aula, eu tive muitos problemas para conseguir dar aula do jeito que eu gosto de dar aula. E aí, eu também vou colocar um outro adendo aqui. Quando eu falo dar aula, é porque eu, como professora especialista, eu dou aula. Eu sou contratada para um espaço de tempo de aula. Então, a minha interação com as crianças, ela é contada por hora-aula. Eu estou falando que eu dou aula dentro de um formato de escolarização. Não necessariamente que se remete a um quadrado de aula. Vocês conseguem entender a diferença? Eu dou aula, mas não quero que vocês pensem que é um conceito escolarizante. Porque eu não utilizo muito esse conceito na minha prática. Mas, para efeitos gerais da nação, eu dou aula. Porque eu sou contratada para dar aula. E aí, como que é você ser uma professora iniciante? Que você tem todas aquelas coisas culturais que vêm dentro de você. Antes de fazer esse círculo, eu participei de teatro. Eu sempre dancei. A arte expressiva, ela sempre foi muito forte na minha vida. As artes plásticas também, elas sempre foram muito fortes na minha vida. A questão da historicidade também veio muito forte na minha vida sempre. Então, você chega para dar aula, você chega na escola. Como que você vai conseguir colocar tudo aquilo que você é, que você sente, que você sabe que tem uma potência num ambiente que ninguém consegue te entender, né? Entender o porquê que você está fazendo aquilo. Então, nos meus primeiros anos, eu sofri muito, muito, muito para entender como, o como, né? Que é essa pergunta, né? O como que eu ia conseguir articular a cultura dentro das aulas de educação física na educação infantil. Porque até se a gente pegar a BNCC, vamos colocar assim, a BNCC, a educação física, ela só aparece a partir do primeiro ano. E aí, ela já entra como componente curricular extremamente cultural, pautada na cultura corporal de movimento. Na educação infantil, ela não aparece, porque o movimento, ele aparece de forma, como que eu vou colocar, transversal. Ele aparece de uma maneira que todo mundo tem que trabalhar com ele. Mas aonde que entraria a cultura corporal? Que eu, essa cultura corporal que eu estou falando, são todos esses sentidos relacionados ao corpo. Quando a gente coloca a cultura relacionado ao corpo. Aonde que entraria isso, né? Ai, cadê a especificidade da área da educação física nesse momento? Nem nos documentos oficiais a gente tem. Então, o como, o como que a gente vai articular isso, é um desafio cotidiano do trabalho do professor na educação infantil. A educação infantil, por si só, ela já é uma faixa etária que é extremamente estigmatizada, né? Que, ora, é assistencialista, ora, é pré-escolar. É um momento ali que as pessoas não conseguem entender, os profissionais não têm uma definição do que é aquele momento na vida da criança. E, às vezes, existe uma resistência de respeito àquele momento da vida das crianças. Aquele, aquela vivência, né? De ver como um ser inteiro. Às vezes, ou é porque eu estou ali para ajudar aquela criança porque a mãe não pode cuidar. Ou é porque eu estou preparando ela para uma vida, para uma escola, para alguma coisa. Sem conseguir perceber que essa criança já é um cidadão, já é um agente cultural, já é produtor de cultura. Então, nesse aspecto, trabalhar com a cultura corporal na educação infantil, na educação física, na educação infantil, a meu ver, é a única maneira de se trabalhar. Não tem como a gente falar de um trabalho de educação física integral que a gente consiga trabalhar uma corporalidade, desenvolver o indivíduo na sua integralidade, se a gente não trabalhar com a cultura corporal. Por quê? Aí você vai falar assim, nossa, mas você tem a psicomotricidade na educação infantil, né? Porque isso é o que eu mais escuto, assim, você precisa ser psicomotor na educação infantil, desenvolver coordenação óculo-manual, lateralidade. Nossa, gente, para que eu vou fazer isso com as crianças, né? É, tipo, é pegar o mundo inteiro e se contentar com uma gotinha do oceano. Eu não concordo com isso. As crianças, elas têm uma potência, elas são indivíduos dotados de uma potência muito intensa, uma troca de relações muito maravilhosas, e a cultura, ela permeia esse espaço, ela permeia essas relações. Principalmente, o posicionamento do professor nesse momento, ele precisa ser muito centrado e ter muita clareza do que ele está fazendo, do que ele está querendo, quais são os objetivos dele dentro da sala de aula, que eu acredito que a formação inicial, ela contribua muito para isso, principalmente no meu caso, que eu vou chegar dentro da escola, eu não tenho nenhum documento oficial para me ajudar, para me amparar. As escolas, elas também não são preparadas para trabalhar com a educação física na educação infantil. Tem uma coisa extremamente importante que as pessoas não sabem, mas fora do estado do eixo Rio-São Paulo, Sudeste e Sul, a educação física, ela não aparece na educação infantil. E no ensino fundamental, um, são os professores pedagogos que dão a disciplina, mesmo ela sendo componente curricular obrigatório, a partir dos quatro anos de idade. Então, assim, pensando em Brasil, isso é uma coisa muito triste para a minha profissão. Enfim, posicionamento, clareza do profissional em relação ao que ele está desejando. Um planejamento que consiga abranger diferentes aspectos culturais, tanto culturais regionais quanto culturais nacionais, porque tem diferença de acordo com a região que você vai dar aula. Então, tem, em Rio Claro, em Rio Claro a gente tem uma prática de bicicleta muito mais intensa do que em qualquer outro município de São Paulo, acho que do Brasil, é uma das cidades que mais tem o uso de bicicletas. Então, é uma coisa que vai ter que aparecer nas minhas aulas de alguma maneira, porque faz parte da cultura daquele lugar, faz parte da cultura daquelas crianças, e eu, como professora, eu tenho que incluir isso dentro do meu planejamento. Práticas culturais antirracistas, anticapacitistas, para a gente tentar tirar um pouco do preconceito aos povos indígenas, todas essas práticas, elas potencializam essa conversa de cultura, de constituição de ser. E trazer isso para as crianças de uma forma lúdica, de uma forma suave, de uma forma brincante, faz com que elas introjetem, elas consigam absorver todas essas partes que as compõem e tentar se situar naquele mundo que elas vivem, para elas conseguirem mudar esse mundo. Então, aquela coisa a gente apresenta, mas é uma apresentação que é para... Absorção e transformação. Assim como a gente espera que o mundo, que os adultos melhorem, a gente também espera que as crianças, elas tenham esse poder de transformar a nossa realidade. O que você foi falando, a educação infantil tem toda uma especificidade, no caso, os sujeitos, que são crianças, e que, de uma maneira, pelo que você estava falando anteriormente, parece que só na região sudeste, que tem que esse profissional da educação física trabalha com essas crianças, não é isso? Então, como professora que tem um trabalho junto à educação infantil, o que você sugere para nós do portal, que seria fundamental para a gente trabalhar a questão da... O portal tem como foco os processos de independência do Brasil. Então, o que você sugere, no caso, pensando nas crianças, que tem toda uma especificidade cultural, biológica, enfim, o que você sugere para nós que você, pensando aí que o portal, a temática do portal, que é o processo de independência do Brasil, os processos, os vários processos, como é que você sugere aí para nós? Eu acredito que a primeira coisa que eu poderia sugerir, vocês já estão fazendo, que é dar voz às pessoas que trabalham nessa faixa etária, escutar esses profissionais que trabalham, porque é diferente a gente ver da universidade e estar lá no dia a dia. Existe a cultura escolar, todo aquele conhecimento tácito do ambiente que a gente vive e que é muito difícil a gente explicar para quem está de fora, mas é tão fácil para a gente, que nem eu não teria que falar quase nada para a Fabi e para falar tudo o que eu falei agora, entendeu? Eu poderia ter usado muito menos palavras, porque eu sei que ela ia me entender sem eu ter, sem precisar falar, porque faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, são coisas que você aprende quando você se aproxima. Então, escutar os profissionais que ali trabalham é uma das formas para auxiliar vocês. Uma coisa que eu trago muito no meu trabalho e que eu considero, assim, uma das ações que a gente tem que fazer, que é um trabalho um pouquinho chato, é a mudança do vocabulário. Isso, para mim, faz muita diferença. Eu fui criada com muitos preconceitos, assim como todo mundo. Eu tenho um vocabulário carregado de preconceitos, descarregado de falsidades, né? Tipo, quando a gente fala que o Brasil foi descoberto. Como assim o Brasil foi descoberto? Não, o Brasil foi invadido. Não foi descoberto. Então, essas pequenas mudanças de vocabulário, elas vão trazendo assimilações diferentes em relação aos momentos históricos que a gente passou. Tipo, a escravidão. Quando a gente fala assim, os escravos queriam ser escravizados. Isso foi uma coisa que eu escutei na minha formação. Isso é minimizar o impacto de 300 anos de escravidão, gente. Isso é uma coisa, assim, muito dolorosa. Você está minimizando a luta de pessoas que lutaram por 300 anos para sair de uma condição de exploração. Elas foram exploradas. Elas não pediram para ser escravizadas. Isso é um discurso eurocêntrico que a gente vai introjetando nas crianças que faz elas criarem uma realidade de nós e os outros. O eu e os outros, né? Então, tipo, aquilo lá não me pertence. Eu não faço parte daquilo. Eu venho de outro lugar. Quem no Brasil não tem sangue negro? Não tem sangue indígena? Isso é a nossa historicidade. Então, mudar o vocabulário faz com que as crianças assimilem de uma maneira muito mais suave. Eu percebo muito na questão indígena. Eu, nossa, eu tropeço muito para conseguir falar, tipo, não chamar de índio, não chamar de tribo, falar a questão de povos originários, aldeias. Então, tipo, essas pequenas mudanças que você vai fazendo nesse vocabulário, no dia a dia, elas auxiliam as crianças a entenderem um pouco melhor. E também trazer as práticas de uma maneira assim. Não ter medo de mostrar para as crianças. Quando eu vou trazer a questão indígena, que é uma coisa que eu trabalho, que são jogos indígenas, que é como... São Olimpíadas que são feitas pelos povos aqui do Brasil. Atualmente, tem dos outros países da América Latina. Eles se reúnem de quatro em quatro anos e fazem competições. E é muito forte, assim. É muito... Muitos povos que se unem, as pessoas não têm consciência que isso acontece no Brasil. Tipo, aqui na nossa casa, as pessoas não têm consciência que isso acontece. Então, assim, quando eu trago essa temática, eu falo para eles, eu falo abertamente o que aconteceu. Tipo, o Brasil foi invadido. Antes, a gente tinha aqui diversos povos que moravam aqui. Eles foram exterminados. Isso quer dizer que mataram eles. Tipo, eu falo abertamente para as crianças isso. Não está errado a gente falar abertamente isso. E aí, eu mostro para eles as práticas. Eu trago para eles as práticas. Existe essa conversa. Eu deixo eles perguntarem. Para mim, o que eles querem, assim. Tipo, ah, mas eles moram aonde? Eu não falo assim, ah, eles moram no meio da floresta. Não, tem povos que não moram mais no meio da floresta. A gente já destruiu a floresta deles, né? Eles moram em reservas. Existem outras estruturas, né? Que dão sustentação para esses povos hoje em dia. Então, ter essa conversa aberta, muito aberta com eles mesmos, assim. De trazer e falar mesmo, sem medo. Porque, assim, honestamente, até hoje. Faz nove anos que eu dou aula. Eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Porque as crianças, elas ficam curiosas. Elas querem saber. Elas não ficam mal, assim. Nossa, a gente matou. Tipo, elas não se colocam nesse lugar de eu matei alguém. Muito pelo contrário. Elas se colocam muito mais naquele lugar. Nossa, que coisa ruim que fizeram com a gente. Já muda a perspectiva do sujeito nessa mudança de como abordar o assunto. E as práticas em si. Porque daí a gente aproxima as práticas, né? Tipo, tem muitas práticas que a gente brinca atualmente que são dos povos indígenas. Tipo, a peteca. A peteca, ela é indígena. Então, a gente aproxima essas práticas de uma maneira que as crianças consigam se ver dentro daquilo. E tem toda a questão da fruição, da diversão. De você estar aprendendo uma coisa nova. E é divertido. E aí eu brinco. E aí, entendeu? Tem todo esse contexto da educação infantil, da especificidade da idade, da ludicidade, de como a gente vai abordar o tema. Mas tem que ser abordado. E tem que ser abordado de uma forma realista. A gente não pode ser católico-cristão de achar que eu não posso falar de certas coisas para as crianças. Eles vão aprender em algum momento. Então, é melhor que eles aprendam com senso crítico em relação a isso. Ainda um pouco nesse caminho das práticas, eu fiquei aqui pensando que nos ajudaria, não sei se vai ser o caso, né? Mas nos ajudaria aqui no portal ter algum exemplo de alguma experiência em que você trabalhou, principalmente com os menores, sabe? Eu acho que todas as experiências são bacanas, mas eu vejo que com as crianças pequenas, com o Maternal 1, que foi o que a gente trabalhou junto, às vezes fica mais difícil para as pessoas pensarem como que é possível trabalhar de uma forma crítica, fundamentada, consistente, com esses elementos das culturas afro-brasileiras, indígenas, ou algum outro elemento da nossa cultura brasileira. Você lembra de algum exemplo para tentar trazer? Eu tento trabalhar muito com projetos, porque, como eu falei, o tempo da educação física é um pouco diferente do tempo da sala de aula. Então, quando eu organizo o meu planejamento com projetos, ele fica um pouco mais fácil de ter continuidade. Então, eles são projetos que são organizados por semanas, por blocos e tudo mais. Com as crianças pequenas, existe uma dificuldade conceitual de movimento, porque, assim, por mais que as crianças saibam fazer os movimentos, porque são movimentos mais instintivos, nosso, correr, andar, saltar, existe a dificuldade do conceito da comunicação, né? Tipo, salta. A criança não vai saber que aquilo é saltar, entendeu? Então, existe um conceito que precisa ser criado ali, a gente precisa falar assim, o que é saltar de perna aberta? Então, vamos criar esse conceito juntos. O que é correr? Correr é diferente de andar. Andar é devagar. O que é devagar? O que é rápido? Entendeu? Então, são vários mini conceitinhos que a gente tem que ir juntando todos e bordando. É quase um bordadinho que você vai fazendo com as crianças. E, dentro desses bordadinhos, a gente vai colocando algumas práticas, talvez até não tão conceitualmente conceituais, assim, né? Falando abertamente com os pequenos, mas que já traz algumas nuances. A gente já traz algumas perspectivas. Então, eu faço um projeto que chama Brincando com as Diferenças. E aí, esse projeto, ele é um pouco mais estruturado nas séries finais do infantil, né? Na etapa dois, que daí a gente já aparece Libras. Aí, eu já falo das deficiências em si, né? Já falo da cegueira, já falo das pessoas que tem alguma... Não tem alguma parte do corpo, ou que não conseguem andar. Aí, já tem um conceito, eu já consigo trazer o conceito fechado. E com os pequenininhos, o que a gente faz? A gente trabalha uma restrição de movimento. Então, eu vou fazer um movimento com eles, mas eu vou falar... E se a gente não tivesse o movimento dessa perna? Como que ficaria essa brincadeira agora? Ou, agora a gente só vai usar uma mão para fazer a brincadeira, a gente não vai mais usar a outra mão. Ou eu coloco alguma barreira mesmo física. Tipo, eu gosto de usar muito lenços para restringir o movimento deles, né? Então, agora a gente vai fazer esses movimentos, mas a gente vai restringir... A gente vai segurar o lencinho aqui no pescoço. Não pode deixar o lencinho cair. Então, é uma maneira da criança experienciar o que é uma restrição de movimento. E entender que mesmo com essa restrição, ela consegue fazer. Porque esse, para mim, é o grande desafio desse projeto. Eles entenderem que as deficiências, elas não são limitantes. As pessoas com deficiência, elas têm potencialidades, elas conseguem brincar tanto quanto a gente. Só que existem adaptações que a gente faz. Adaptações de movimento, adaptações de velocidade. Adaptações, às vezes, é o material que é diferente. Então, que nem eu faço uma brincadeira deles usarem uma bola que tem um sino dentro, com os olhos fechados, e tentarem achar essa bola. São várias coisinhas que a gente vai colocando para quando eles pegarem, assim, tipo, a gente apresentar o conceito, já está lá. Entendeu? Eles já tiveram essa experiência. O corpo deles já passou por aquilo. Então, eu vejo muito nesse aspecto com os pequenos. Eu não, eu vou ser sincera, eu não consigo trabalhar esses conceitos um pouco mais abstratos com eles. Para mim, o infantil 1 já dá, já, que são os de 5, 4, 5 anos. E infantil 2, que são os de 5, 6. E esses dão tranquilamente para a gente já estar falando de conceitos, de direitos, de deveres, de dar o nome aos bois, né? A gente já dá o nome aos bois, mas com os pequenos, com os menorzinhos, eu costumo trabalhar muito mais na questão da experiência. Para eles experienciarem e entenderem as potencialidades das diferenças, neste projeto em específico. Diante desse aspecto que você falou, a questão da prática, acho que a educação infantil, como a Fábio disse, e você também confirmou, acho que é fundamental, né? Mas, como é que você compreende, por exemplo, como que a questão do portal, que quem vai acessá-lo são os professores, né? Os professores e as professoras que vão acessar. O que você sugere para nós aí, pensando nesses profissionais e nas profissionais? Por exemplo, sobretudo levando em conta, parece que aqui no Brasil existe uma cultura, assim, muito celebrativa de algumas datas, né? Acho que é celebrativa mesmo, se comemora muito, muita festa, digamos assim, né? Muita comemoração. O que você sugere aí, pensando nas professores ou professores da educação infantil, pensando nos sujeitos lá, o que você sugere para a gente poder, para o portal, relembrando que a questão do nosso foco são os processos de independência do Brasil. Então, o que você sugere para nós, né, com relação às professoras e os professores da educação infantil, para que a gente possa começar a ajudar na problematização, vamos dizer assim, dessas comemorações muito celebrativas? Eu já vou aproveitar o ensejo para falar que esse formato de comemoração nas escolas, além de ser uma herança da ditadura, né, que é de enfeitar a escola, essas coisas, é tudo dessa época da ditadura, ela, muitas vezes, tem um efeito pejorativo, até, para certas datas, que nem o Dia do Índio, a gente comemora o Dia do Índio na escola, pinta as crianças e aquilo não tem sentido, é uma agressão cultural àquelas pessoas, é uma... se afasta, né, tipo, primeiro você transforma em objeto aquilo, né, um objeto que você pode ser fantasiado e depois você afasta o indivíduo daquilo, né, eu não pertencimento, né, àquela população, enfim, isso acontece em todas as datas comemorativas, eu acho que a principal coisa, a gente não vai conseguir fugir dessas datas comemorativas, isso todo mundo tem que ter muita consciência, todo mundo que já trabalhou em escola sabe que não vai ter como fugir, elas vão aparecer. ou por decreto de vereador, que instaura as datas, ou pelos feriados que acontecem durante o ano letivo, eles já são atrelados, ou pelas festas mesmo daquela unidade escolar, tipo, tem unidade escolar que faz festa junina, então, não tem como, você como professora, você pode bater o pé, pode fazer tudo, mas vai ter festa junina, então, você tem que saber que dentro da escola vão ter essas datas, por mais que a gente lute contra, sempre vai ter. O que a gente pode tentar fazer? Primeira coisa, rever quais são essas datas que são comemoradas e o porquê que elas são comemoradas, porque a Páscoa, por que a gente comemora a Páscoa? A Páscoa, ela é um feriado católico, e assim como muitos feriados, eles são católicos aqui no Brasil, mas só tem o catolicismo no Brasil, não tem outras religiões, não tem outros arranjos de religião, não pode trazer isso também para dentro da escola, a gente não pode trazer uma comemoração dessa, por que a gente comemora o dia de Nossa Senhora e não o dia de Cosme e Damião, no dia 12? Então, são essas contestações que a gente tem que fazer como educador. O que são esses dias que eu estou comemorando? Por que eu estou comemorando esses dias? O que eles significam? E aí, a partir disso, fazer um enfrentamento dessas festividades. Tipo, o dia da consciência negra, ele não é um dia para ser comemorado, assim, com uma festa na escola. Não, a gente tem que ter consciência do que representa esse dia. O dia da mulher. O dia da mulher, para mim, é uma aberração social que tem acontecido. Tipo, dar flores para as mulheres. Não, gente, a gente tem que parar e pensar qual que é o lugar que essas mulheres estão ocupando nessa sociedade. Por que que tem um dia que foi reservado para elas? Por que que a gente tem que parar hoje e pensar sobre isso? O que que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa cultura, que está possibilitando que a gente tenha que continuar tendo um dia internacional das mulheres, entendeu? Não transformar isso numa data comercial e virar um O.E. Tipo, isso não faz sentido. Isso não tem sentido pedagógico, não tem sentido cultural. É um esvaziamento cultural isso. Então, rever essas datas, incluir novas datas, datas importantes para o Brasil que são comemoradas. Até hoje eu não sei por que a gente comemora Tiradentes. Eu não sei se a gente deveria comemorar Tiradentes. Eu me indago muito quem foi Tiradentes, por que que a gente comemora ele? E todo esse contexto, assim, quem são esses homens que a gente, homens do passado que a gente vangloria? O que que eles realmente eram? A minha escola chama Dom Pedro I. Quem foi Dom Pedro I para o Brasil, gente? O que que é isso? Por que que tem uma escola com o nome desse homem, sabe? O que que isso representa? O que que a gente está reafirmando ao colocar essas pessoas num palanque, né? Tipo, qual que é o lugar que essas pessoas estão ocupando na nossa história? E quem que realmente deveria estar ocupando ali, né? Quais são os dias que a gente realmente deveria estar comemorando e comemorando como? Porque daí são duas coisas, né? O que e o como. E aí eu acredito que a gente teria uma ressignificação muito grande dessa, desses momentos históricos, da importância desses momentos históricos dentro do, da escola. Bem, dia 22 de abril, eu não comemoro o descobrimento do Brasil. Eu falo para as crianças que foi o dia da invasão do Brasil. E aí a gente faz uma brincadeira de pega-pega. Por quê? Porque foi uma invasão. A gente vai fazer uma brincadeira de invasão para eles entenderem o que que é invadir. O que que é esse conceito de invadir? Invadir e tirar. Entendeu? Eu sei, parece um pouco revolucionário. A gente está falando de crianças de dois anos, três anos, quatro anos. Estamos. Mas é um trabalho que é necessário se fazer. Não é uma dureza, eu acho. Eu acho que é um... É uma obrigação e é um favor, assim, como educador que a gente faz, sabe? É um posicionamento ético. É difícil? É, mas eu preciso fazer isso. Porque a ética da minha profissão pede que eu faça esse tipo de intervenção. Mesmo eu sofrendo muitos preconceitos, sendo muito difícil, tendo muitas repredálias, tendo sido chamada na direção diversas vezes para me perguntarem o porquê que eu estava dando capoeira. para as crianças. Ai, eu fico desesperada. Eu falo assim, gente, mas a capoeira é tipo um patrimônio imaterial, histórico do Brasil. Como que eu não vou dar capoeira para as crianças? Elas precisam saber. Só que as músicas falam de Exu, tem o sincretismo religioso ali no meio, que as pessoas confundem. E existe muito preconceito. Então, as pessoas precisam conhecer para tirar o preconceito. Enfim, agora eu já divaguei um pouco. O que você acha dessas propostas de calendários decoloniais para a educação infantil? Na realidade, eu acho que eu vi dois ou três modelos de calendário desse até hoje. Eu não tive muito acesso, porque como eu não participo tanto dessa parte do planejamento da escola, porque isso também está muito ligado ao planejamento da escola. E eu já tenho, eu tento ter projetos já tentando incluir diversas minorias. Então, pelo menos, eu tenho um projeto de diferenças, eu tenho um projeto com práticas afrodescendentes, uma prática indígena. Então, isso já está dentro do meu planejamento, eu tendo a não ter tanto acesso. A única coisa que eu tomo cuidado para fazer, que eu tenho tomado cuidado para fazer, é desvincular a prática da data. Porque isso também é um outro problema que acontece muito. A gente vincula as práticas, as datas, e aí acontece aquela coisa que eu falei do dia do índio, né? A gente despersonifica, vira um objeto, aquilo vira uma fantasia. Então, a gente não tem que ver aquilo como uma prática de um dia específico, a gente está vendo aquilo porque é o dia D. A gente está vendo aquilo porque aquilo é um conhecimento importante para a gente como ser humano. Então, eu tento desvincular o dia da prática. E se eu faço? Eu não sei se eu deveria, mas é um consenso conceitual que eu cheguei comigo mesmo para ter paz de espírito. Não sei. Não sei se existe teoria que sustente isso que eu estou falando para vocês. Mas, então, eu só tive acesso a uns três tipos de calendários. Eu achei extremamente interessante essa variedade de assuntos. Mas, assim como eu falei, todo calendário que é proposto, toda comemoração que é proposta, ela tem que vir junto com um como, né? Esse como vai fazer toda a diferença, porque tem muita diferença a gente trabalhar uma prática indígena para a gente ter uma absorção daquela prática, para a gente ter um conceito do que aconteceu com aquela população e como que essas práticas fazem parte da gente e tem uma diferença da gente se vestir de índio, né? E falar isso. Eu estou me vestindo de índio, né? Olha o vocabulário, né? Como é que entra forte. Então, por mais que tenham modificações nas datas, eu acredito que o como é uma das coisas mais importantes para a gente pensar. Na educação infantil, né? Eu percebo que no ensino médio, no ensino fundamental, a gente tem mais pessoas da história e aí tem críticas grandes em relação aos arranjos que foram feitos na BNCC para a disciplina de história, no ensino fundamental 2, no ensino médio. Mas eu percebo que na educação infantil teve alguns avanços importantes e acho que a gente já conversou um pouco sobre isso. Eu queria que você sinalizasse o que você acha que tem de contribuição e problemas que você percebe na BNCC para a educação infantil. Um, você já falou, né? Que é isso de que a educação infantil não está contemplada na educação... Que a educação física não está contemplada na educação infantil. Isso é uma das coisas que me dói como profissional da educação física, né? Mas deixa eu tentar, assim... O que eu gosto da base, ela traz uma perspectiva desde o berçário e a proposta de um trabalho integrado entre a etapa 1 e a etapa 2 de educação infantil. Isso é uma coisa inédita. Isso a gente nunca teve. Porque o berçário, ele sempre foi extremamente assistencialista. E ver esse local como um local educacional sem ser escolarizado, não vamos pensar em práticas de escolarização agora, mas ser um local de aprendizado, quando eu falo assim, educacional, estou indo para o ramo da aprendizagem, é uma vitória para a gente desvincular desse negócio de cuidado. O cuidado, ele existe na educação infantil, ele é extremamente importante. Eu acredito, assim, que mesmo com a base, aquela resolução 5, a gente não pode perder ela de conceito, brincar, cuidar e educar. Eles fazem parte da educação infantil e eles têm que continuar fazendo parte, porque é um alicerce muito forte a gente pensar a educação infantil a partir disso. Eu gosto das... Eu gostei dos eixos, né? Tem os direitos de aprendizagem, os direitos de aprendizagem eu também considerei bem interessante. Eu comecei a estudar um pouco mais a fundo a base agora, para entender melhor a questão das competências, dos direitos de aprendizagem, como que a gente faz isso a partir de metodologias ativas e tudo mais, a estruturação dos conteúdos a partir disso. Mas na educação infantil, a questão dos eixos, eles são interessantes, eles contemplam. Talvez eles não contemplem tudo, né? Porque, enfim, não sei se vai ser capaz um dia alguma coisa de contemplar tudo numa magnitude, mas ele acena algumas mudanças. Essa da questão do assistencialismo, para mim, é a mais forte delas, de entender aquele momento da infância e ter essa continuidade de etapas. Acho que dá base isso. De avanço. Você comentou da capoeira. E aí, conversando aqui com o pessoal, a gente pensou que ficou um pouco curioso em saber alguns exemplos de como você trabalha. e eu sei que você tem toda uma proposta mais direcionada para as crianças lá de 2, 3 anos, para as crianças de 4, 5. Se você pudesse dar alguns exemplos do que você trabalha com essas diferentes faixas etárias, eu sei que não vai dar para falar tudo, mas, como eu te falei... As pessoas não fazem... Da capoeira, especificamente da capoeira, eu pensei. Como eu te falei, aqui pouca gente conhece mais a educação infantil, então, acho que é muito legal dar exemplos mais concretos. Para entender um pouco o que eu faço, precisa lembrar que eu vejo pouco as crianças. E aí, eu vejo elas 3 vezes por semana, o que é muito para a educação física, se a gente for pensar, porque na educação infantil, quando tem aula, ou é uma ou é duas aulas. O município de Rio Claro, ele é muito à frente do seu tempo, tendo 3 aulas de educação física na educação infantil. E eu normalmente acompanho essas crianças todos os anos. Eu não sou uma professora que eles vão ter por um ano só. Então, eu preciso pensar em algumas coisas. Primeiro, as mudanças de idade na educação infantil, elas são abismais. Tipo, uma criança do maternal 1, no início do ano, ela é uma coisa. No final do ano, ela já é outra. Que é completamente diferente da do maternal 2, que é completamente diferente do infantil 1 e do infantil 2. Eles são, entre eles, as diferenças, elas são gritantes. E os interesses e as necessidades da faixa etária, eles são altamente modificáveis pelos anos. Então, eu não posso pensar que eu vou dar uma aula de uma criança de 2 anos que vai ser a mesma que eu vou dar para uma criança de 2. Não tem como. Não tem como. Porque são dois, é como se fossem dois mundos completamente diferentes. Então, para entender um pouco de como eu trabalho, eu preciso entender essa questão da da longitudinária, longitude, da dívida do meu trabalho. Ele é uma coisa que, ele não é em um ano que isso acontece. Ele é dividido em quatro anos. Então, como que eu, eu vou explicar mais ou menos como que eu organizo o planejamento para vocês entenderem um pouco o porquê que eu não trago tudo desde o começo. Com os pequenos, a gente começa o ano fazendo uma adaptação. A adaptação da educação física, ela demora um pouco mais. Porque eu vejo eles menos. Menos. Então, eu fico um pouco mais de tempo nessa adaptação. O que é essa adaptação? Adaptação ao ambiente escolar, as crianças pegarem confiança em mim. Eu conseguir andar com as crianças na escola de uma maneira segura, eles saberem onde que eles podem ir, onde que eles não podem. A gente tem um diálogo, saber o nome deles, eles saberem o meu. A gente tem uma relação de respeito e de confiança. Isso acontece no primeiro semestre. No finalzinho do primeiro semestre, eu começo a conseguir trazer conceitos. aqueles conceitos de movimentos que eu falei pra vocês. Então, tipo, a gente vai brincar de movimento e de corpo. Então, a gente vai brincar com o nosso corpo, a gente vai aprender a conceitualizar as partes do corpo, as coisas que vão construir o esquema corporal dessa criança, a imagem corporal dessa criança. Então, eu preciso saber que a minha cabeça, ela tá aqui em cima, ela não tá embaixo do meu pé. então, eu preciso cantar aquela brincadeira cabeça, ombro, ombro e ombro e ombro para eu ter a noção que a minha cabeça, ela tá aqui em cima. Então, eu tô sempre enganando, mas aqui em cima. Então, a gente vai fazer essa conceituação. Então, tipo, pra correr, como eu falei, correr, ele é rápido. O andar, ele é o mesmo movimento, mas ele é devagar. Então, vão acontecendo essas conceituações nesse segundo bloco. No terceiro bloco, a gente vai com... Eu vou conceitualizar mais os materiais. Porque a educação física, ela tem alguns materiais muito específicos de trabalho. O cone, a corda, o colchonete, a bola, a bambolê. Então, a gente vai aprender as potencialidades do movimento que eu já comecei a construir com eles dentro desses materiais. Então, acontece essa junção de um sobre o outro. Aí, eu vou para o maternal 2. Aí, eu volto na adaptação no começo do ano. É menor a adaptação nesse momento. Volto na questão do conceito do movimento, que daí é rápido também. E do material. Isso tudo acontece no primeiro semestre. Aí, no segundo semestre, a gente começa a pensar já em estrutura de atividade. Aí, eu já estou pensando em grandes grupos, em pequenos grupos. em conversas, em situações, problemas, em diversificação de conteúdo, diversificação de atividade. Então, isso já vai começar a aparecer no final dos três anos ali. Três, quatro anos. Quando eles vão para o Infante 1, é quando eu começo realmente os blocos culturais. Que eu posso falar para você que eu trabalho com cultura corporal. Até os quatro anos de idade, eu trabalho na construção do movimento. movimento. Então, é uma coisa que alguns estudiosos estão chamando de alfabetização do movimento. Então, eu faço toda a construção tanto da apreciação física dessa criança, da construção do ambiente, dele entender o ambiente que ele está, das relações interpessoais, quanto essa conceituação dos movimentos, ou qual é o movimento que o meu braço faz, como que o meu braço consegue brincar com essa corda, aonde que essa corda vai passar no meu corpo, quais são essas partes do corpo. Então, tudo isso acontece nesses dois primeiros anos, nessa primeira parte. Aí, a partir dos quatro anos, eu entro realmente com atividades mais voltadas à cultura. E aí, eu tenho alguns blocos que eu gosto de trabalhar, que são os blocos de atividades rítmicas e expressivas, que eu acho que é um dos primeiros. que daí eu trago a questão das danças, a questão dos tempos, do ritmo com tempo, percussão corporal, trago a corda. A corda, para mim, ela é uma das brincadeiras mais interessantes, brincadeira cultural mais interessante do universo todo. Eu amo ensinar as crianças a pular corda. Eu tenho um... Eu fiz umas etapas pedagógicas de ensinar a pular corda, que eu falo assim, não tem criança que sai das minhas aulas sem saber pular corda. Porque, cara, até hoje eu não tive uma criança que saiu sem saber pular corda. Eu acho impressionante isso. Mas é porque eu gosto muito mesmo. Aí eu tenho um bloco de criatividade, que a gente vai explorar a criação do movimento, porque daí ele já tem todo um construto, né, de movimento. Então, eu tenho o meu movimento da onde que sai isso. Então, eu uso muito a questão da fantasia nesse bloco. Que daí é onde aparecem os super-heróis, que aparecem todas as imaginações, aparecem as histórias infantis. Eu tenho um projeto que chama Releitura das Histórias Infantis, que eu pego algumas histórias e aí, a partir das histórias, eu crio as brincadeiras que a gente vai conversando com essas histórias e brincadeiras. Tem um bloco de práticas holísticas, que são as práticas voltadas mais ao autoconhecimento, yoga, massagem, respiração. e o bloco de práticas corporais, culturais, que daí eu começo. Capoeira, atletismo, deixa eu ver o que mais que eu... Circo, atividades circenses, lutas, atividade... os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos, não, os Jogos Indígenas, o projeto Brincando com as Diferenças, ele é do... Ele entra nesse também. Eu estou esquecendo o planejamento, olha essa coisa ruim. E aí, no Infantil 2, esse bloco, ele, no Infantil 1, né, nos 4, 5 anos, ele acontece num prazo de 3 meses. Nos de 5, 6 anos, ele já vai pra um prazo de 6 meses. Ele já tem uma expansão, então a gente tem uma expansão de conteúdos aí que eu trago mais os conceitos. Quando eu falo em conteúdo, é o conceito que eu estou trazendo, né, tipo, é uma separação pra eu conseguir trabalhar diversos conceitos. Então, é basicamente isso. Com os pequenos, a gente traz essa questão da construção dos movimentos. Então, eu vou trabalhar com capoeira. Pra eu chegar na capoeira, lá no Infantil 2, eu já tenho que trabalhar com troca de peso no Maternal 1, com 2 anos, a gente já vai ensinar como que eu troco de peso. Eu já vou ensinar a questão do eu e do outro, nesse momento. Então, eles ainda não têm esse conceito, né, do eu e do outro. Isso é construído em 2, 3 anos de idade. Então, eles precisam saber o que é brigar, o que não é, o que é se enfrentar, o que é invadir o espaço do outro. A capoeira, ela trabalha muito isso. A questão do ritmo, ela aparece em todas as brincadeiras cantadas. Então, é o ritmo tanto do corpo, o ritmo dos instrumentos. Saber misturar os instrumentos e o corpo, como que eles conversam um com o outro. Então, eu não estou falando de capoeira em si, mas eu já trago todos os elementos da prática desde os pequenininhos. Para quando eles chegarem lá, é assim, é rápido, entendeu? É aquela coisa assim, eu já estou aqui, eu já sei fazer isso, a gente só precisa organizar, entendeu? E aí, a prática, ela flui muito mais rápido, assim, ela é mais gostosa, porque eles já estão apropriados daquilo, daqueles movimentos. As músicas, eu costumo utilizar as músicas desde pequenos, tento trazer alguns elementos. Então, eu trabalho mais nessa perspectiva. Eu acho que a educação infantil tem essa característica, que a gente não trata explicitamente para as crianças dos temas, mas eles já vão aprendendo e depois essa organização traz essa sistematização mesmo, aí faz esse clique. É o estalo, é aquele momento assim que tipo, faz sentido? Tudo aquilo que a gente viu até hoje junta de uma maneira muito mágica e vira um castelo gigante de Lego, assim, dentro da minha cabeça e é assim, eu amo essa parte. Ai, como é que eu não não me lembro? É fantástica mesmo, cara. É demais, é demais. Então, e aí pensando nessas coisas que a gente não trabalha explicitamente, mas que são muito importantes, queria que você comentasse um pouco da relação, da questão de gênero, porque a gente vive numa sociedade extremamente violenta e hierarquizada, em que as mulheres sofrem violência, feminicídio, e que na educação infantil é uma coisa que a gente o tempo todo está construindo de uma maneira mais justa, mais igualitária, mas que também, às vezes, falando explicitamente, mas a maior parte do tempo, sem falar explicitamente do tema. Então, queria que você comentasse um pouco, não sei se você tem algum projeto que trabalha diretamente com o tema, mas aí você pode comentar da maneira que você preferir. Na realidade, eu não tenho um projeto específico, eu até estava pensando em desenvolver, mas aí agora eu estou no cargo de coordenadora, não vai dar, eu vou ter que desenvolver indiretamente esse projeto, mas as práticas de gênero, elas permeiam a minha prática. Uma coisa assim, que eu não faço, eu não faço fila, eu não separo as crianças por menino e menina, tipo, isso não aparece na minha aula, as crianças elas andam juntas e andam sozinhas, eu também não gosto daquela coisa de eu apoiar no meu amigo para eu andar. Eu ensino eles caso a gente precisa fazer em algum momento, tipo, vou fazer uma fila, eles sabem como que se faz a fila, a gente constrói isso dentro da sala, mas não é uma prática que eu uso no meu dia a dia de transportar eles por filas, não, eles têm que andar sozinhos na escola. O máximo é aquela questão de dar a mão para o amigo, porque é divertido, eu estou me divertindo ali. Então, para mim, essa separação de menina e menina na fila, já é um negócio assim que tinha que cortar isso daí, ninguém mais no universo tinha que fazer essa separação de menina e menina. Gente, tem tantas maneiras da gente separar as pessoas, tipo, cor de cabelo, corte de cabelo, se usar óculos ou não, se está de blusa de frio ou não, da cor da roupa, sei lá, se é alto, se é baixo, se quer ficar desse lado ou se não quer ficar, entendeu? A criança também pode escolher aquele lado que ela vai ficar, se quiser fazer uma fila. Não precisa ser de menina e menina, gente, isso é um terror. Então, essa é uma prática que eu realmente não tenho. Outra coisa, assim, quando eu vou separar também, em times, essas coisas, né, eu vou separar para fazer as atividades, que são as estratégias que a gente usa às vezes, separar em pequenos grupos, eu falo que é dividir para dominar, eu brinco com eles, eu falo assim, hoje nós vamos dividir para dominar, aí eu divido eles em grupinhos para eu conseguir dar conta de todo mundo, né, mas aí é super divertido, super engraçado. E aí, as professoras normalmente separam em meninos e meninas, eu não consigo, para mim tem que ser outro tipo de separação, é um, dois, três, quatro, você quer ir para onde, quer ficar onde, você quer ficar com ele, hoje você não vai ficar com ele, você vai ficar do outro lado. Então, isso também é uma coisa muito importante, até também para eles aprenderem a se separar de maneiras diferentes, e você ensina tantas outras coisas com isso, né, tipo, tantas diferenças, tantas similaridades, que só fica naquela coisa de menino e menino, um negócio muito cansativo. A questão do vocabulário, eu acredito que faz muita diferença essa coisa do vocabulário, tem algumas pesquisas que falam que os professores, eles falam diferente, se for com menino ou se for com menina, que os professores, eles costumam ser um pouco mais, eles aceitam mais coisas de meninos do que de meninas, e também tem a questão da fala das meninas na aula, né, que isso também já foi um estudo, que as meninas, elas têm menos espaço de fala nos ambientes escolares. Então, você dar possibilidade das meninas falarem, e assim, tem dia que eu vou dar aula que eu falo para os meninos ficarem quietos, assim, eu não consigo escutar eles, porque eles não deixam as meninas falarem. É impressionante, os meninos, eles já vêm de casa com esse negócio de esse lugar me pertence, eu sou daqui, eu tenho direito de fala. Não, todo mundo aqui tem direito de fala igual, então você também abrir esses lugares de fala, eles fazem diferença, como que você vai falar com cada um, a gente costuma diminuir as meninas, né, ai, muito bonitinha, nananã, e os meninos fortão, bonitão, gatão. Não, isso não é saudável a longo prazo, não pode existir. Uma outra coisa que eu vi, que eu achei muito interessante, mas eu não consegui testar, porque eu ia testar o ano passado, e aí, enfim, pandemia, ao invés de falar todos, falar todas, mudar o substantivo, trazer para o feminino na própria fala, venham todas aqui. Por quê? Por que que a gente fala venham todos aqui? Por que que eu não posso falar venham todas aqui? Então, eu queria fazer essa, essa brincadeira com a fala para ver se iria gerar algum incômodo com as crianças, e até para dar esse protagonismo mesmo para as mulheres, porque eu sou mulher, eu posso falar todas aqui, tipo, está tudo bem. E aí, foi uma coisa que eu não fiz, então, também não posso falar para vocês se surgiria algum resultado. Nas práticas culturais, principalmente nas esportivas, aparece muito a questão masculina e feminina, porque as práticas se dividem assim, tanto tem o futebol dos homens e o futebol das mulheres. Na Copa, eu tive muito, muito problema em relação a isso, de uma maneira que eu não tive em nenhum outro momento na educação infantil. E aí, na Copa, toda, a gente fez um projeto, porque foi um projeto da prefeitura, e aí todos os professores tiveram que fazer, todos os exemplos de vídeo, tudo, era futebol feminino que eu trazia. E aí, a gente teve uma discussão de quem era o melhor jogador do mundo, e aí eu trouxe a figura da Marta, obviamente, que não tem nem o que falar, e os meninos, eles entravam em colapso. Eu tive menino que saiu chorando da minha aula, porque ele não se conformava que a Marta era a melhor jogadora do mundo. Ele não se conformava que não era o Cristiano Ronaldo. Ele chorou, ele se jogou no chão de desespero, porque aquilo lá, para ele, acho que foi um enfrentamento tão forte, tipo, dele ver uma mulher num cargo de poder que para ele estava tão assim, que era um homem, que, nossa, aquilo desestruturou completamente ele. Uma outra coisa que a gente tem, assim, bastante, mas é muito velado dentro da educação infantil, são as crianças, principalmente os meninos, que apresentam um comportamento mais afeminado. afeminado, eu estou dizendo do que é aceitável socialmente para as meninas. Então, o menino, ele quer dançar, ele quer brincar de boneca, ele já fala com o pronome feminino, são alguns casos, eu já tive alguns, e as professoras, normalmente, eles proíbem a criança de fazer práticas ditas femininas. Eu tive um aluno que, assim, para mim, ele foi o divisor de águas, assim, um negócio assim que realmente não dá, que na minha aula ele podia fazer o que ele quisesse. e a estrutura física dessa criança, a hora que ele saía da sala, ele era uma coisa, a hora que ele chegava na quadra, ele já estava todo solto, sabe? Quando você vê que a criança vai relaxando, porque ele entende que aqui naquele espaço ele vai conseguir ser ele, tipo, ele vai conseguir rebolar sem ninguém falar para ele que está errado ele rebolar, porque realmente não tem nada a ver, ele pode rebolar, o corpo dele foi feito para isso. qual que é o problema dele rebolar? Que ele vai poder brincar só com as meninas porque ele gosta mais de brincar com as meninas naquele momento? Qual que é o problema disso? Então, para mim, ele foi uma criança, assim, foi um ano, era uma criança que vinha de uma família muito religiosa, muito, muito, ele sofria muito. Eu cheguei a encontrar com ele no mercado algumas vezes, para mim, era outra criança, não era a mesma que eu tinha experiência na sala, porque o corpo dele se endurecia, assim, era um negócio muito, sabe, tipo, eu estou travando, e aí essa criança, ela não aprendia a pular corda, por isso que eu falo que corda é a coisa que eu mais gosto, né? Ele não conseguia pular corda, mas não é porque ele não conseguia entender, mas é porque ele estava sem equilíbrio interno, ele não conseguia entender ele, aí como que você vai entender ele pulando corda, né? Então, aí foi tipo, um trabalho de um ano inteiro, e no final ele conseguiu pular corda, muito lindo, de palma, chorei, foi coisa mais linda, maravilhosa. Então, são algumas práticas, algumas mudanças que você vai fazendo no dia a dia, porque, assim, seria legal fazer só um projeto disso? Muito bacana, mas isso é uma coisa que aparece cotidianamente, e a gente tem que ir, tipo, todos os dias em cima dessas pequenas coisinhas, o direito à voz, o direito ao espaço, o direito à prática, o empoderamento, o empoderamento, quem é, você é boa por si só, não porque um homem te valida, o homem, ele é bom por si só, não porque ele é melhor do que uma mulher, são todas essas relações que a gente tem que ir fazendo durante o dia a dia. Arrepiei aqui, imaginando essa criança prendendo a pular corda, nossa, delícia de ouvir. Esse dia foi um dia que eu chorei, eu tenho muita dificuldade de chorar, mas esse foi um dia que eu cheguei em casa, falei assim, não, essa criança merece lágrimas, cara, porque eu choro, assim, de emoção, de lembrar o olhar dele na hora que ele conseguiu, sabe? Tipo, é muito lindo, muito lindo. A gente queria caminhar para as considerações finais que você queira fazer, que as questões que a gente pensou, acho que a gente contemplou. Aí, se tiver algum apontamento que você queira fazer para a gente. Na realidade, eu só queria agradecer mesmo essa oportunidade, porque quando a Fabi conversou comigo, eu acho que essas questões, para mim, elas já estão tão bem definidas, assim, na minha cabeça, que a gente nem para para pensar que não é assim em todo lugar, né? Tipo, são elementos tão naturalizados da minha prática, que a hora que ela falou assim, nossa, mas eu não trabalho nada com direitos humanos. Aí, eu parei para pensar no meu planejamento, eu falei assim, cara, meu planejamento inteiro, ele é pautado em direitos humanos, eu não tenho, ele não aparece, assim, um eixo temático de direitos humanos. E aí, eu falei assim, isso é uma falha até conceitual do meu projeto, né? Tipo, eu falei assim, talvez eu tenha que dar mais importância para isso também, de importância de discurso mesmo, de falar, de colocar, olha, está aqui, porque já está tão naturalizado, já está tão introjetado na nossa, no meu dia a dia, que eu assustei a hora que ela falou, aí eu falei assim, não, mas é isso, eu trabalho com isso, está certo, não, vamos lá, Fabi, vamos conversar. então, eu gostaria de agradecer, porque são momentos como esse que fazem eu refletir, que fazem eu refletir, né, sobre a minha prática, e para mim, são momentos muito importantes. Como professora de educação física na educação infantil, eu tenho muitas dificuldades, principalmente, de interação com os outros professores, existe muito preconceito em relação à área, acham que eu sou só professora de brincar, e que educação física é só correr, e diversas outras coisas que a gente escuta, tem também um problema em questão com a idade, né, que acham que eu sou muito novinha, apesar de eu não ser tão novinha, a Fabi falou que eu sou novinha, mas eu não sou tão novinha assim, Fabi. Então, esses momentos, eles são muito ricos e oportunos para mim, eu gostei bastante de fazer essa reflexão, às vezes a gente diminui muito, né, acha assim, nossa, a gente faz só um trabalho normal, mas que bacana que tem gente interessada nisso, eu fiquei feliz por isso, eu falava assim, pensar assim, nossa, que legal, que bom, não sei se eu estou fazendo certo, mas estou fazendo. E é isso, gente, muito obrigada mesmo, espero que o projeto de vocês continue, eu tenho acompanhado nas redes sociais, e eu acredito que tem muita potencialidade aí, porque eu nunca vi nada parecido na área da educação. Portal do Bicentenário, obrigada por assistir, não se esqueça de assinar nosso canal. Produção, Portal do Bicentenário, GT5, prospecção de conteúdo, curadoria e produção, parceiros, CNPQ, Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Minas Gerais, e CAPES. No encerramento, uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas, desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela, seu rosto se revela por inteiro, ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Brasileiros e brasileiras, iguais e diferentes, somos muitas, somos muitos.